É com muita tristeza que este querido e amado nome, este grande apresentador faleceu hoje. Recebemos agora a notícia também muito triste do querido e amado Ratinho. Tem essa e também outras informações que você confere agora nesse vídeo. Algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clique no gostei para ajudar o nosso canal e caso você seja novo aqui, se inscreve e ativa o sino das notificações. Surgiram boatos na imprensa de que a empresária Cintia Bravanel, primogênita de Silvio Santos com Cida Bravanel, teria deixado de comparecer ao casamento da sua irmã, Silvia, com o sertanejo Gustavo Moura. Em nota oficial e enviado ao site Área VIP, a equipe da mãe de Cintia Bravanel desmentiu tal informação, destacando quando que a cerimônia do casal irá ocorrer. Em nota oficial, a equipe da empresária informou. A equipe de Cintia Bravanel esclarece que as informações sobre a sua ausência no casamento da irmã Silvia Bravanel não procedem. O enlace matrimonial, de acordo com a própria noiva, acontece em 2025. Cintia está atualmente na Alemanha para participar da exposição Cores da Amizade no museu, e informaram. A informação envolvendo o não comparecimento de Cintia à cerimônia se deu por meio da CNN Brasil, que afirmou que a cerimônia teria ocorrido no sábado 26. Mas a informação não procede, como explicado pela própria equipe da artista. Gustavo e Silvia se conheceram em 2022, quando a apresentadora ouviu uma música da dupla sertaneja e começou a seguir o cantor nas redes sociais. Silvinha deixou a grade diária do SBT e agora passou a integrar a programação de sábado. Pelas redes sociais, ela vem compartilhando com seus seguidores detalhes sobre os bastidores do programa Sábado Animado. Mas está aí, galera, esclarecido aqui no site AriaVip o que realmente aconteceu. De fato, a cerimônia de casamento da Silvia Bravanel só ocorrerá em 2025. Ontem a gente trouxe essa informação baseada no que disse a CNN Brasil, e agora a gente está aqui consertando o que foi divulgado. Deixe o seu comentário se vocês amam as filhas do nosso saudoso e queridíssimo Silvio Santos, e vamos agora à próxima notícia. O rádio do Rio Grande do Sul perdeu recentemente a voz de um dos seus mais icônicos locutores. Aos 79 anos faleceu José Aldair, que por décadas atuou na rádio Gaúcha. De acordo com a filha, Tatiana, o pai estava internado desde 10 de outubro, após uma queda em casa, no bairro Santana, em Porto Alegre. Ele foi levado à emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição com suspeita de AVC, e faleceu em decorrência de infecção generalizada. Nascido em 26 de janeiro de 1945, em Canoinhas, Santa Catarina, José Aldair teve o seu primeiro contato com o rádio aos 8 anos, quando já se apresentava com a irmã Matilde. Aos 12, comandou o seu próprio programa infantil de auditório. Depois de uma breve experiência no Paraná, aos 15, retornou ao convívio familiar, por decisão do seu pai. O jovem radialista, então chamado José, não gostava da sonoridade do nome e conseguiu, por meio da justiça, adotar o codinome Aldair, em homenagem a seu padrinho, o locutor Aldair José, a quem acreditava a inspiração para a carreira. Ao longo dos anos, José Aldair passou por várias ádias, incluindo Pai Querer, em Londrina, e Rio Negro, no Paraná, até consolidar-se em Santa Catarina, na rádio Canoinhas. Também trabalhou no Diário da Manhã como apresentador de um informativo radiofônico, e foi lá que deu início à longa jornada pelo rádio jornalismo, apesar de não ter cursado a faculdade de jornalismo. No correspondente Simon, na rádio Guarujá, além de apresentador, foi redator e experimentou a locução de radionovelas. Que notícia triste, né galera, mas um grande nome aqui do Brasil faleceu. Aqui fica os nossos sinceros sentimentos a todos os seus familiares, amigos e fãs. Vamos agora para a próxima notícia. Galera, o ativista LGBT Agrippino Magalhães Jr., que moveu uma ação contra o apresentador Ratinho por causa das suas falas, que foram proferidas em seu programa, pede na justiça que o apresentador se retrate e que, por meio de uma tutela de urgência, não fale o nome dele e de outras pessoas da comunidade LGBT. Em julho do ano passado, o apresentador disse em seu programa que a Parada do Orgulho LGBT não deveria acontecer na Avenida Paulista, porque o lugar deveria ser deixado para as famílias. Segundo ele, o sambódromo do I&B seria o local adequado para o carnaval dos Viá e das Sapaton, como disse o apresentador. Agrippino e seu advogado acionaram o Ministério Público para que o apresentador fosse processado por homofobia e, após a Tinho saber do processo, ele teria se referido ao ativista em seu programa como um cidadão safado, vagabum e sem vergonha. Eu vou de briga, de confusão mesmo, disse Ratinho. Agora, o ativista apresentou em juízo os pedidos na forma de uma liminar, segundo Agrippino, por meio das redes sociais. A cada vez que Ratinho desobedecesse a ordem de não tocar no nome dele e de outras pessoas, o apresentador teria que pagar R$ 100 mil com um teto máximo de R$ 1 milhão para o valor total das penalidades. E, em relação à retratação, o apresentador teria que possibilitar que Agrippino usasse 20 minutos de rede por três dias seguidos para falar sobre a comunidade LGBT. O propósito de retratação seria para mostrar que o ativista não é um vagabum, mas um líder que defende as minorias. No Instagram, Agrippino Magalhães, que também é deputado estadual suplente de São Paulo, ressaltou que somente por meio da justiça poderia combater o ódio, preconceito e retrocessos como essas tais imitações, falas e também deboches. E aí, galera, o que vocês acham dessa situação? Vocês estão do lado de quem? Ratinho ou do Agrippino? Comenta aqui abaixo e até o próximo vídeo. Comenta aqui abaixo e até o próximo vídeo.